Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma introdução a uma coisa que eu acho que todo mundo está ansioso que é entender como funcionam as páginas. Página de venda, página de captura, landing page. Só que eu falei hoje, né? Na verdade não vai ser hoje não, vai ser na nossa próxima aula. Vai depender do seu ritmo. E primeiro a gente tem que entender a estrutura teórica para quando for colocar a execução, ela fazer essa execução com maestria. E a primeira etapa para a gente poder fazer isso é entender uma carta de venda e a gente vai para a nossa carta de venda agora. Para fazer essa carta de venda a gente vai fazer um trabalho de nada menos, nada mais do que a engenharia reversa e de um dos maiores estrategistas da história que se chama Steve Jobs. E a gente vai trazer uma carta épica dele que foi a carta de venda que ele usou na palestra do lançamento do primeiro iPhone. Então vem comigo que é extremamente atual apesar de ter passado vários anos. A palestra usa uma estrutura completa que é baseada em alguns princípios. Então para a gente fazer isso, para fazer uma venda com maestria, a gente vai usar essa estrutura e essa estrutura é amplamente utilizada nos dias de hoje e você vai perceber isso. E eu tenho certeza que se bem aplicada você vai conseguir agregar muito valor e vender muito melhor dentro do seu negócio. Então gente, a primeira coisa no discurso de Steve Jobs na palestra foi falar a seguinte frase. Gente, eu esperei dois anos para estar aqui com vocês. Então qual que é a mensagem praticamente? Gente, presta atenção que o que eu tenho para falar para vocês é muito, mas muito importante. Este é um dia que eu estou esperando por dois anos e meio. Nesse discurso, a segunda etapa é o quê? Autoridade. Falar que através de evidências físicas que você tem competência, que você fez uma história crescer o tamanho da instituição ou da empresa. Então Steve Jobs fala a Apple lançou o primeiro computador pessoal. E aí ele conta também um pouco da história e ele coloca outros elementos que eu vou colocar agora aqui para vocês. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been... Well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. it's been able to introduce a few of these into the world. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. in 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just... it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. onde que você pode colocar esses elementos quando você estiver fazendo um trabalho numa página, numa landing page, no vídeo de venda você pode trazer depoimentos também contar a história da instituição, trazer títulos para poder crescer e tangibilizar a sua qualidade e aumentar a sua veracidade naquela época ele separou os principais celulares, colocou numa tabela e suas características e aí ele começou a fazer uma coisa que não é tão comum aqui no Brasil, mas que foi comparar os celulares control buttons que são fixados em plástico, e são as mesmas para cada aplicativo cada aplicativo quer uma interface de interface de usuário, um conjunto mais optimizado de botões, apenas para ela e o que acontece se você pensar de uma ótima ideia de 6 meses depois de agora? você não pode correr e adicionar um botão a essas coisas, eles já estão vendidos então o que você faz? não funciona porque os botões e os controles não podem mudar, não podem mudar para cada aplicativo por exemplo um celular, ele falou gente, esse celular tem uma tela muito grande, que é muito bom só que metade é teclado, então a tela real ela perde muito espaço, olha só gente esse navegador aqui não funciona tão bem, igual deveria funcionar, e ele não toca as músicas que o iPod toca, por exemplo, então ele trouxe o problema, agravou o problema, e depois o que ele vai fazendo? ele vai apresentar a solução do problema, se você viu nossos vídeos, se você está acompanhando o curso com carinho você vai lembrar daquele tópico que a gente falou do céu e do inferno, que a gente traz aquele caso dos pôneis malditos que ele agrava o problema para dar a solução, é exatamente isso que o Steve Jobs faz nessa palestra e aí qual que é a solução? o iPhone e como elemento ele vai apresentando cada etapa, por exemplo um real browser, um navegador que realmente funciona um celular e um player de música, uma coisa que ninguém tinha naquela época então ele trouxe um novo conceito que ele usa um gatilho mental que chama a Apple reinventou o telefone e para a tacada final ele usa uma coisa que o pessoal chama de oferta irresistível o que é oferta irresistível? a oferta irresistível é quando você pega o produto e termina de dar uma cartada você mostra o seu diferencial competitivo então ele chega para você, para o cliente que ia comprar dele e fala gente imagina você poder comprar um telefone que custa tanto um iPod que no mercado hoje ele está valendo 400 dólares por exemplo um navegador web que custa tantos dólares um GPS e aí ele descreve os valores 300 mais 300 e vamos dizer que ele chega no valor de 2 mil dólares e ele fala gente eu vou vender isso tudo para vocês por apenas 499 dólares então o que a gente vai prestar isso? o que essas coisas normalmente custam? um iPod, o mais popular iPod 199 dólares por 4 giga nano o que a smartphone custa? eles dizem que você tem o telefone e alguns de internet com isso enquanto isso é questionável mas eles custam aproximadamente R$299 você pode comprar R$199 Palm just introduced a new one at R$399 yesterday so generally average about R$299 com a 2-year contract now these phones sort of do music but nobody uses them for music as they're not very good and so they end up buying an iPod to go with the phone we know we sell the iPod and so people spend $499 on this combination what should we charge for iPhone? because iPhone's got a lot more than this stuff right? it's got video real video it's got this beautiful gorgeous wide screen it's got multi-touch user interface it's got Wi-Fi it's got a real browser it's got HTML email it's got cover flow and on and on and on and this stuff would normally cost hundreds of dollars so how much more than R$499 should we price iPhone? well we thought long and hard about it because iPhone just does so much stuff so much better experience on a call and managing your contacts and visual voicemail random access voicemail for the first time and texting and email and real browser and Google Maps and tremendous iPod and cover flow and video what should we price this thing at? well for 4 gigabyte model we're going to price it at that same $499 no premium whatsoever e como você pode validar se a oferta foi irresistível? porque tinha pessoas batendo palmas quando ele falou o preço e a última sacada depois que ele coloca isso ele chega e fala gente só que tem um problema a gente ainda não lançou é um pré-lançamento e se vocês quiserem ele vai ser lançado tal dia e aí são as lendárias filas da Apple que ele trabalha por quê? para vender escassez essa é a ideia de uma carta de venda se você se atentar e observar isso tem acontecido praticamente todo dia nas televisões tá? de formas diferentes de produtos diferentes de posicionamentos diferentes mas eu queria que você fizesse um exercício eu queria que você fizesse o exercício de olhar por exemplo uma propaganda da Photoshop ver como que ele aplica isso ver também uma propaganda por exemplo tem uma propaganda que o pessoal criticava muito que era da TechPix tá? e eu vou trazer essa história para vocês eu... tem muita gente que critica a TechPix mas a TechPix gente ela fez muito dinheiro usando uma carta parecida com essa só que qual que foi a diferença que a gente tem é... de uma TechPix para uma Apple quando a gente fala em marketing tô fugindo um pouco agora dessa parte mas é importantíssimo que você tenha esse diferencial competitivo que você traga isso é... quando a gente fala em marketing a gente tá falando de relacionamento o que que é relacionamento? o que a Apple consegue fazer hoje em dia com você ela vende um aparelho e todo mundo fala muito bem quando termina o ciclo de vida daquele aparelho a pessoa quer comprar outro aparelho as pessoas acreditam na marca qual que é a diferença que aconteceu com a TechPix? por incrível que pareça ela vendia o produto com valor parecido com o da Apple só que uma qualidade muito inferior e isso gente acabou que virou piada né? e desvalorizou esse processo de marketing eu quero que a partir de hoje você tire uma mentalidade que é comum a gente ver as pessoas fazerem muita gente chega e vê uma propaganda e as vezes usando estratégias de marketing e fala isso é o marketing da empresa o que que eu quero que você tenha em mente? que marketing gente é relacionamento a partir do momento que foi feita uma propaganda que é uma ferramenta de marketing tá? pra vender alguma coisa só que não é honesto o marketing não aconteceu porque não vai gerar relacionamento a longo prazo e o ciclo de venda vai se acabar o que que eu tô querendo dizer? que quando você for fazer um trabalho se você realmente quer que sua empresa crie realmente você acredita em um trabalho sério e você quer criar valor seja ético no que você tá fazendo pra você ter uma pra você construir riqueza a médio e longo prazo essa foi a aula de hoje e na próxima a gente vai entrar em páginas landing page página de captura usando esse raciocínio na estrutura que você vai perceber que sem isso que eu passei pra vocês não dá pra trocar até mais e aí e aí e aí e aí e aí